Bom galera, hoje eu vou mostrar pra vocês o speedhacker 8.42 Aí ó Tá vendo, tô logado no tibia, é uma 8 serve Level 10 Tá vendo, não é rápido Também ainda tá um pouco de lag Mas dá pra vocês verem Agora com o speedhack Vou abrir ele aqui Tá vendo É assim ó Refresh Mostra a velocidade que teu player está Aí você aqui embaixo bota um valor Vou botar 1000 Bota em change Bora Tá vendo Tá mais rápido Mas ele vai aumentando o valor aqui Tá mais 2.0 Tá mais 2.0 Galera Eu vou botar o link do download do lado da descrição do vídeo A gente pode Baixar e ir no scan total Ver se não tem vírus Tá limpo Tá tranquilo Tá vendo A gente pode botar 200 também que o chave fica lendo Mas lembrando Mas lembrando esse é do 8.42 O 8.50 tem pra download É a mesma coisa Por isso que eu nem fiz com 8.50 É a mesma coisa Mesmo jeito de usar É isso aí então galera Valeu Tchau 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 Tchau